Música Prefeituras municipais, universidades, setores produtivos, lideranças sociais e organizações da sociedade civil reunidos no município de Aragarças para o lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia. Neste histórico dia 5 de junho do ano de 2019, resolvem propor, divulgar, compartilhar e centrar esforços locais com base neste documento orientador e propositivo para o desenvolvimento sustentável na região da bacia hidrográfica do Rio Araguaia. Os estados de Goiás e Mato Grosso, com apoio da União Federal, unidos pelo propósito de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Araguaia por meio da recomposição florestal, da conservação de soro e água e do engajamento social de produtores rurais, cidadãos e lideranças comunitárias, propõem de forma inovadora e ousada a implementação de novos modelos que tenham desenvolvimento sustentável como eixo principal e força motriz, conferindo centralidade às ações focadas da pessoa humana, entendendo que a felicidade e o bem-estar devem ser metas coletivas permanentes e que não haverá o desenvolvimento sustentável enquanto houver pobreza. A bacia hidrográfica do Rio Araguaia banha quatro estados brasileiros com 2.115 quilômetros de extensão e sua região tem importância ecológica, turística, socioeconômica e cultural incalculáveis. Também por isso, observa-se a necessidade do fortalecimento dos serviços ecossistêmicos do estado de Goiás e de Mato Grosso, visando, dentre outros, garantir segurança hídrica para abastecimento humano, a manutenção da atividade de turismo e o apoio às atividades produtivas e à indústria do agronegócio. A importância do agronegócio para os estados de Goiás e Mato Grosso e os grandes prejuízos econômicos que as áreas produtivas manejadas incorretamente podem gerar enfatizam que se faz necessário o uso de técnicas que conservem o solo e a água nos meios rural e urbano. Nesse contexto, ações de conservação do solo, como a implantação de bacias de contenção de águas de chuva e sedimentos, terra-aceamento de pastagens e áreas agrícolas para o aumento da infiltração e direcionamento de canais de escoamento superficial e recomposição florestal de áreas de preservação permanente, dentre outras, ofertam benefícios diretos para a população do Vale do Araguaia em termos de qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico, sobretudo considerando que para a estabilidade e expansão dos sistemas produtivos da bacia hidrográfica do Rio Araguaia são necessárias ações que consigam manter o manejo adequado do solo para a produção agropecuária e água disponível nos mananciais e nos lençóis subterrâneos para abastecimento das cidades, fornecimento para os sistemas produtivos e dessedentação animal. Assim, com base nas premissas do desenvolvimento sustentável que associa a indústria do agronegócio e a produção rural com a preservação de áreas estratégicas para o fortalecimento dos serviços ambientais prestados pela natureza, incluindo a revitalização de bacias hidrográficas, um governo do Estado de Goiás, um governo do Estado do Mato Grosso e o governo federal, em sinergia com os anseios populares das comunidades locais, regionais e de uma profícua rede de parcerias, propõe pensar uma modelagem de desenvolvimento sustentável para a região da bacia hidrográfica do Alto Araguaia, com a gestão integrada e estratégica de seu território, apoiando o desenvolvimento econômico das comunidades, em sinergia com o fortalecimento dos serviços ecossistêmicos, tendo como ponto central e estratégico o desenvolvimento econômico inclusivo e harmonioso focado nas pessoas. Estes são os princípios e propósitos que justificam o projeto Juntos Pelo Araguaia. Aragarças, Goiás, 5 de junho de 2019. A seguir, procederemos à entrega de duas mudas de IP, árvore símbolo do cerrado, a proprietários rurais da região do Rio Araguaia. Convidamos a um palco, senhora José Logueira, da Fazenda Pôr do Sol, para receber a sua muda de IP amarelo, árvore símbolo do Brasil, do Presidente da República e de Itarumã, do Governador do Mato Grosso. Obrigado. 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 A seguir, convidamos o senhor Orleio Zontan, da Fazenda Pela Vista, para receber a sua muda de IP amarelo, do Presidente da República, e de Pequim, do Governador de Goiás. Obrigado. 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 Ourine. O Jair! Vem aqui, Jair! Convidamos a fazer o uso da palavra o ministro de Estado do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Bom dia a todos, a todas. Sei que vocês querem ouvir o nosso presidente, é o nosso mito, mas não posso me furtar a agradecer a presença de tantas autoridades que vieram aqui prestigiar a Garças, Barra do Garças e principalmente o nosso Rio Araguaia. Então inicialmente agradecer nosso presidente, meu chefe, presidente Jair Bolsonaro, também agradecer governador de Goiás, querido amigo Ronaldo Caiado, governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, tivemos a oportunidade de trabalhar muito para esse acordo, também a primeira dama do Estado de Mato Grosso, senhora Virginia, obrigado pela presença, ao governador de Tocantins, Mauro Carlesse, agradeço. E aí aos meus colegas ministros, estamos trabalhando sobre a batuta e a orientação do presidente para trazer um Brasil melhor. Eu pediria a gentileza dos ministros que levantassem, ministro Onyx, só para que todos, apesar de ser conhecidos, saibam. Ministro Onyx, ministro Tereza Cristina, ministro Ricardo Salles, ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio, general Floriano Peixoto, da Secretaria-Geral da Presidência, Mauro Biancamano, aqui representando, o ministro Santos Cruz, da Secretaria de Governo, o general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Essa equipe é o conjunto, mostra a nossa unidade em prol do governo. Ao senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Lissavê Vieira, meus cumprimentos. Aos senadores da República que aqui nos orgulham, Luiz do Carmo de Goiás e também o Ayrton Fagundes do Mato Grosso, então representação também do Senado. Tomarei a liberdade, digo que serei breve, a nomear os deputados, que é importante essa representação. Delegado Valdir, doutor Zacarias Calil, deputada Flávia Moraes, Glaustin Focos, José Medeiros, José Nelto, Lucas Vergílio, Magna Mofato, nosso líder de governo na Câmara, Major Vitor Hugo, Nelson Barbudo, Nery Geller, Pastor João Campos e professor Alcides. Também cumprimentar o prefeito de Aracassas, nosso anfitrião, José Elias Fernandes, e sua esposa, primeira-dama, Mara Elias, por gentileza. Ao presidente da Codevasf, que muito poderá auxiliar os senhores, auxiliar o município, Marco Aurélio Aires Diniz. A secretária de Meio Ambiente, de Goiás, Andréa Vulcanes. A secretária de Meio Ambiente, do Mato Grosso, Maurem Lazarete. Ao senhor Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ao senhor Toinho Andrade, presidente da Assembleia Legislativa de Tocantins. E ao senhor Roberto Ângelo de Farias, prefeito de Barra do Garças. Agradeço a todas as demais autoridades presentes. Hoje estamos aqui para falar do futuro. Como essas mudas que foram entregues pelo presidente simbolizam a plantação de algo que esperamos que cresça e gere seus frutos. Virem árvores frondosas e é o que queremos desse rio que está aqui à nossa margem. Um rio que nasce na Serra do Caiapó, lá em Mineiros, em Goiás. E segue mais de 2.115 quilômetros até encontrar o Tocantins, em Esperantina e São João do Araguaia, no Pará. Esperantina, em Tocantins e São João do Araguaia, no Pará. É um rio muito extenso. É a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Nós não podemos ignorar o potencial desse recurso natural. A água, o Brasil detém 14% da água doce do mundo. É uma riqueza inestimável e cabe ao governo e a todos nós, digo, prefeito, Estado, União, preservarem. Porque não queremos apenas um país com riquezas naturais. Queremos um país com um povo rico. Esse é o nosso objetivo. Aproveitar essas riquezas. E aqui, ao nosso lado, o ministro do Meio Ambiente sabe disso. E o desenvolvimento sustentável, a bandeira do presidente Jair Bolsonaro, é o que defendemos. Ninguém quer destruir a natureza porque dependemos dela. Mas não queremos que seja um entrave ao desenvolvimento. Porque o Brasil é feito de pessoas. São as pessoas que precisam ter qualidade de vida. São as pessoas que precisam ter tranquilidade. São as pessoas para quem a União e o Estado precisam olhar. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem o orgulho e o prazer de apoiar essa iniciativa dos governos do Estado, do Mato Grosso e de Goiás, para que seja feito o estudo, o projeto e que o programa, juntos pela Araguaia, se transforme numa realidade. Como eu disse, hoje é o futuro. São mais de 2.375 hectares no Estado do Mato Grosso, em 12 municípios, e 2.766 hectares no Estado de Goiás, em 15 municípios. Este é o foco do projeto, este é o foco do programa. Vamos estudar, vamos analisar, fazer com coerência, bem utilizar o dinheiro público. Porque, quando há pouco, temos que utilizar com inteligência. Fazemos isso em casa, o governo não é diferente, e este é um governo sério, responsável, que não quer deixar dívidas. O resultado desse governo é deixar entregas. O presidente e toda a equipe está aqui para inaugurar um novo programa de revitalização do Brasil. E Aragaças, o Estado de Goiás, o Estado de Mato Grosso foram escolhidos, e o Araguaia é o primeiro, mas não será o único. A preocupação é de todo o país. Então, nos esperam o São Francisco, o Parnaíba, o Taquari. Nós temos muitas, são 12 regiões hidrográficas, muitas bacias. Há muita riqueza nesse país. Só depende da gente fazer com que essa riqueza se transforme em realidade para toda essa gente, para todo o povo brasileiro. Então, senhores, não vou me alongar, porque eu sei que todos esperam a palavra do nosso presidente. Muito obrigado. Este é o início. Espero que a nossa semente plantada hoje floresça, cresça, e que logo esse rio traga riqueza para todos vocês. Muito obrigado. Ouviremos as palavras do ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom dia a todos. Senhor presidente, com a sua licença, saúdo todos os já mencionados pelo meu colega, ministro Gustavo Canuto. E eu queria começar essa breve fala contando do dia que o presidente me convidou para ser ministro do Meio Ambiente. Eu estava viajando na estrada, tocou o celular do carro, o número não identificado, eu atendi no Viva Voz, falou, Ricardo, sim, é o Jair. E o presidente falou, estou fazendo aquele convite para você ser ministro. Agora, cuida bem do Meio Ambiente e faça a sua harmonia com os setores produtivos, em especial o agro do nosso país, esse pessoal tão sério que trabalha, tão duro. E assim estamos fazendo, senhor presidente, sobre o seu comando e em parceria com a nossa grande ministra, Tereza Cristina. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, agenda que tem sido objeto de grandes discussões no mundo nos últimos anos, porque é um valor extremamente importante para toda a sociedade, valor esse que não pode ser jamais deixado em segundo plano, jamais diminuído, jamais relativizado. Mas o Brasil, o Brasil é o país que tem muito, muito do que se orgulhar nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. O Brasil é o país que mais preserva as suas riquezas naturais, os seus recursos, a sua biodiversidade. O Brasil é o país cujo setor agropecuário tem demonstrado o que é trabalhar de maneira responsável e sustentável. O setor agro é que tem dado lições para todo mundo de como produzir, em larga escala, com qualidade e com cuidado ao meio ambiente. Além do exemplo do agro, senhor presidente, nós temos nas nossas florestas nativas um exemplo de conservação para o mundo, um país que preservou 66% da sua mata nativa. País esse que segue de maneira muito firme no combate àquilo que é o desmatamento ilegal, mas também não permite que se confunda com o ilegal aqueles que trabalham duramente para o desenvolvimento do nosso país. A diferenciação do que é ilegal e daquilo que é correto foi muito bem estabelecida pelo Código Florestal, que é a lei mais restritiva do mundo, nenhum outro país desses que querem dar lição de moral para o Brasil fazem nem de longe o que determina o Código Florestal. Preservadas as áreas de preservação permanente, a reserva legal e todos os instrumentos de bom uso do solo que a agricultura, a agropecuária brasileira fazem, agora é hora de recebermos do mundo aquela compensação financeira que foi prometida da ordem de 100 bilhões de dólares e que até agora não veio. O acordo de Paris que o senhor muito bem determinou que permanecêssemos, uma manutenção de todos os compromissos brasileiros contra as mudanças climáticas, os quais estão sendo integralmente cumpridos, um país que está fazendo ao seu reflorestamento, que está diminuindo as suas emissões de gás de efeito estufa, embora seja responsável apenas por 3%. Os países que nos apontam os dedos são responsáveis por 70% das emissões de gás de efeito estufa. E ainda assim o Brasil está fazendo de maneira muito firme e dedicada todas as medidas que pode e que deve na defesa do meio ambiente e na questão das mudanças climáticas. É sob o seu comando, senhor presidente, que nós temos tomado todas as medidas de equilíbrio, de respeito a quem produz, de observância ao devido processo legal, à ampla defesa e todas as questões que são essenciais, inclusive, como a garantia da propriedade privada para que o país possa prosperar. Nenhum país que relativizou, enfraqueceu a propriedade privada conseguiu avançar. E essa é uma determinação da qual eu me orgulho, que o senhor tem sempre nos lembrado. agora é importante dizer que não é o campo que gera problemas ambientais para o Brasil. Não é. São as cidades. A agenda de qualidade ambiental urbana é a verdadeira responsável por resolver os problemas ambientais do Brasil que vêm das cidades e que afetam os 80% da população brasileira que vivem nas cidades e sobrecarregam os outros 20% que vivem no campo e que não tem culpa da falta de saneamento em todo o Brasil. Esses governos que nos antecederam, que muito falam, não fizeram nada pelo saneamento. Tanto que nós temos esse quadro vergonhoso. Não fizeram nada, tampouco, para cuidar do lixo no nosso país. A gestão dos resíduos sólidos, essa vergonha que nos foi legada e que nada tem a ver com o bom trabalho feito pelo produtor, pelo homem do campo no nosso país. Também a questão da qualidade do ar e outros pontos da agenda de qualidade ambiental urbana que demonstram que o verdadeiro problema ambiental brasileiro está nas cidades e não no campo. E é justamente para começar a corrigir essas injustiças que nós lançamos essa agenda de qualidade ambiental urbana que tem, dentre outras razões, esse objetivo de ajudar, junto com o ministro Canuto, os governos do Estado, as secretarias estaduais, as prefeituras, resolver o problema dos nossos rios e das nossas bacias. O evento de hoje no Araguaia, como bem disse o Canuto, faz parte das quatro frentes de São Francisco, Parnaíba e Itacoari, ministra Tereza Cristina, no qual eu estive essa semana para ver um problema muito semelhante e que nós vamos endereçar pela primeira vez. Muito se falou no passado, mas não se fez até agora o que esse governo e esse presidente está fazendo pelo meio ambiente. quando nós quando nós fazemos nesse Dia Mundial do Meio Ambiente uma demonstração de ação concreta, justamente a diminuição da discurseira, aquela gastação de dinheiro com seminário, palestra, viagem, muita discussão e pouco resultado. E o objetivo que nós estamos tendo com relação à eficiência, melhorando os processos, reequipando as frotas que foram sucateadas, os prédios abandonados, tudo aquilo que a gente encontrou no ICMBio e no Ibama e que ninguém comenta. O ICMBio e o Ibama foram efetivamente desmontados, mas foram nas gestões anteriores, essas que nos legaram essa situação vergonhosa que nós estamos, graças à ajuda do presidente, querendo corrigir. Esse nosso país merece uma agenda realmente de objetivos, de eficiência, de gestão. As nossas unidades de conservação praticamente abandonadas, que não têm visitação, que não têm um plano de ação clara, serão agora melhoradas, aprimoradas, elas vão ser valorizadas com essa medida de aumento da visitação, de trazer o investimento privado, fazer concessões, enfim, fazer com que as pessoas vivam realmente próximas a essas áreas de proteção, essas unidades de conservação e possam valorizar efetivamente o meio ambiente. E, para concluir, a medida concreta, dentre muitas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, foi fazer uma melhoria do decreto de conversão de multas do Ibama. Esse decreto de conversão de multas traz muitas melhorias, dentre elas, a conciliação ambiental, que é uma audiência na qual os autuados e aquele que o autua poderão conversar e, com isso, demonstrar que muitas das injustiças ou muitas das situações que às vezes ocorrem não precisam esperar o término de um processo administrativo para serem resolvidas. Com isso, ganham todos os produtores, ganham os brasileiros e ganha muito o meio ambiente. Por outro lado, essa conversão de multas, senhor presidente, que hoje proporciona o aporte que o senhor determinou de valores da ordem de 100 milhões de reais para o início desse projeto de reconstrução da Araguaia, senhores governadores, isso é graças a uma visão de resultado, de prática e que é efetivamente o que o brasileiro quer. O brasileiro cansou desse discurso do agro contra o meio ambiente, dessa visão da dicotomia que não é boa. O meio ambiente é bom para o agro, aliás, o agro é quem ajuda o meio ambiente, os brasileiros precisam de um meio ambiente equilibrado, precisam defender a sua sustentabilidade, a sua biodiversidade e é a sua determinação que fará com que essa agenda saia do campo dos discursos e venha para a prática. Muito obrigado. Nesse momento, o presidente da República recebe do prefeito de Aragarças réplica de peixe do Rio Araguaia e retrato desenhado pelo artista plástico Domingos Dupé Ferreira. Domingos Dupé Ferreira. driver dupor para o Jng's Dupé Ferreira. Para o uso da palavra, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos os senhores e senhoras aqui nesse evento. Cumprimento de forma muito especial o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Obrigado, presidente, pela sua presença, pela parceria do governo federal com o Estado de Mato Grosso, com o Estado de Goiás. Cumprimento o nosso governador, Ronaldo Caiado, Carlesse. Cumprimento todos os ministros aqui presentes. Peço licença para fazê-lo em nome do ministro Onix. Cumprimento toda a bancada federal aqui presente. Nossos senadores, deputados dos estados vizinhos aqui. Em nome do nosso coordenador da bancada de Mato Grosso, Nery Geller. Todos os deputados estaduais presentes, prefeitos, vereadores. Enfim, todos que nesta manhã prestigiam a esse importante evento de Mato Grosso, de Goiás e do nosso governo federal. Meus amigos, estamos aqui hoje porque nós tivemos a felicidade na campanha, eu e o governador Ronaldo Caiado, meu irmão, eu que sou goiano de nascimento e mato-grossense de adoção, tivemos aqui nas beiras do Rio Araguaia, ainda como candidatos, dizendo que nós faríamos um grande programa de revitalização e recuperação do Rio Araguaia. Temos muita honra de estar aqui junto com todos os senhores, com o presidente da República, para que nós possamos lançar este programa, que é hoje talvez o maior programa brasileiro e um dos maiores do mundo de recuperação e preservação ambiental. Exatamente no dia mundial do meio ambiente, que certamente em todo o planeta, centenas, milhares de ações estão sendo feitas nesse momento de preservação, de recuperação, de conscientização ambiental que o ser humano precisa ter com o nosso querido planeta Terra. Estaremos nos próximos anos unidos por este rio, unidos por esse ideal, para que nós possamos preservar e recuperar aquilo que, ao longo de tantos anos, sob a luz de tantas outras legislações, foi afetado na preservação desse meio ambiente tão importante. O Rio Araguaia une esses dois estados, está no coração do Brasil e aqui nós vamos dar esse exemplo que é possível produzir, que é possível conservar e é possível desenvolver riquezas e fazer inclusão social. Presidente, tenho a honra hoje de governar o Estado de Mato Grosso, que é o maior produtor desse país das commodities agrícolas. Mato Grosso, ao longo dos últimos anos, tem colaborado substancialmente com a balança comercial do nosso país. Mato Grosso é hoje o maior produtor de soja, de milho, de algodão, o maior rebanho e temos condições de continuar produzindo muito mais. E fazemos isso, presidente, fazemos isso em apenas 36% do nosso território. 64% do território de Mato Grosso está exatamente como Pedro Álvares Cabral encontrou há mais de 500 anos atrás. Isso é um exemplo que nós temos que dar ao mundo, é um exemplo que somos brasileiros, somos capazes de produzir, de conservar. E neste projeto que hoje nós lançamos aqui, com importante apoio do governo federal, quero ressaltar aqui que eu, Caiado, quero cumprimentar as nossas secretárias de meio ambiente, em seu nome, todos os técnicos das duas secretarias que trabalharam muito para colocar esse projeto tão rapidamente de pé aqui nesse Estado. Eu quero dizer, presidente, que nós, nós brasileiros, nós queremos preservar. Nós não precisamos que nenhuma ONG internacional, maioria das vezes financiada pelos produtores americanos, venha aqui para apontar o dedo na nossa cara, dizer a nós o que nós devemos fazer quando eles não fazem nos seus países. Nós queremos fazer, nós vamos preservar, nós vamos construir aqui uma nação rica, uma nação que será capaz de promover o seu crescimento, mas acima de tudo, por nós mesmos brasileiros, pelos nossos filhos, nós vamos preservar as nossas riquezas naturais. E finalizo, presidente, dizendo que nesse momento estamos aqui, simbolicamente, lançando esse projeto. Eu vi dos vossos ministros lá em Brasília que esse será um trabalho que o senhor, sob a sua liderança dos seus ministros, vão capitanear por todo o Brasil. E eu tenho certeza que esse trabalho vai orgulhar a todos nós num futuro não distante, que nós estamos cansados de ouvir que o Brasil é o país do futuro. O Brasil tem que ser o país do presente. Nós queremos para a nossa geração que os resultados cheguem na porta, na casa, na rua, no bairro de todo o país. Nós queremos, presidente, finalizar dizendo que nesse momento eu reconheço no senhor, no ministro Onix, em tantos outros ministros, mas principalmente no ministro Paulo Guedes, uma outra grande empreitada importante para a nação brasileira, que é a reforma da Previdência. Precisamos encontrar um novo caminho para que o Brasil não fique atolado no seu crescimento e na sua geração de emprego. Parabéns, presidente, parabéns, ministro Onix, parabéns ao ministro Paulo Guedes. Agora dizer aos nossos deputados e senadores aqui presentes. Gente, pelo amor de Deus, não deixe os estados e municípios fora dessa reforma. Ela é importante para o Brasil e é importante para cada estado brasileiro e para cada município. Se não, daqui a poucos anos nós vamos estar trabalhando única e exclusivamente para pagar os nossos aposentados. É legítimo, é um direito, mas tem tantos outros brasileiros que estão tendo o seu direito censeado, porque nós estamos pegando praticamente todo o dinheiro para pagar os nossos aposentados. Não sobra dinheiro para cuidar da saúde, das estradas, das escolas e de tantas e tantas outras obrigações que é de responsabilidade do poder público. Parabéns, presidente, meus deputados, nós senadores. Vamos discutir, mas vamos fazer de vez uma reforma que ajude o Brasil, que ajude o Brasil, os estados e os seus municípios. Muito obrigado. Que Deus abençoe esse projeto e todos aqueles que estarão junto nos próximos anos. Junto por Mato Grosso, por Goiás e pelo Brasil. A seguir, ouviremos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Obrigado, minha gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado, meu líder. Presidente Jair Bolsonaro, ao cumprimentá-lo, eu tomo a liberdade, já do tempo escasso, de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, em nome deste amigo, deste deputado, que teve a coragem de caminhar com essa bandeira verde e amarela nos quatro quadrantes deste país e fazer reacender a esperança na nossa nação. O que nós temos é um agradecimento especial a você, presidente Jair Bolsonaro. Presidente, não existe nada mais gratificante na vida do que você assistiu hoje passando por Barra do Garças e Aragarças. Aquilo para nós, presidente, é o atestado maior que uma população espontaneamente, jovens, crianças, idosos, produtores, servidores, vieram à rua para poder dizer, olha, nós vamos dar rumo a este país porque nós acreditamos no presidente Jair Bolsonaro. É espontâneo, é esta esperança que move uma nação e é essa oportunidade que nós não vamos perder, presidente. Nós vamos consolidá-la, nós vamos mostrar que o Brasil, sobre as suas tutelas, o seu comando, sobre o seu apoio junto à população, nos dará força para implantarmos as verdadeiras reformas e acabar de vez com esse populismo raso que destruiu vários países da América Latina e que, graças à sua eleição, nós não seremos sucumbidos por ela. Presidente, eu quero dizer mais. Aquele acompanhamento hoje aqui da sua caravana é dizer que em qualquer lugar desse Brasil, do sul ao norte, do leste ao oeste e do centro-oeste, por onde passar, você pode saber, o povo está cada vez mais esperançoso nas reformas, como muito bem aqui foram colocadas pelo governador do Mato Grosso, meu amigo, conterrâneo a Napolino, e que hoje governa esse grande Estado do Mato Grosso. Mauro Mendes, nós temos que fazer as reformas, sim, e as reformas têm que ser inclusivas aos estados e municípios para que possamos sobreviver, dando espaço à educação, saúde, oportunidade de emprego para todo esse pessoal que aguarda de nós soluções. Este rio, senhor presidente, que V. Exª, junto com o ministro Onyx, ao ver o projeto em seu gabinete, imediatamente determinou a parceria conosco. Tereza Cristina, ele vem do projeto e diz, Onyx, vamos fazer a parceria com o governo do Mato Grosso e o governo de Goiás. Nós seremos aqui uma união tripartite, dois governos e o cenário nacional. Isso vai servir de exemplo para outros lugares do mundo afora. Mas no dia hoje, mundial do meio ambiente, nós temos o maior projeto hoje instalado para recuperar bacias de um rio, não só no país, mas no mundo todo, não tem a extensão da recuperação de mais de 10 mil hectares das nascentes do Araguaia nessas vertentes de suas cabeceiras. Presidente, nós vamos mostrar uma coisa diferente do seu governo. Muito bem colocado pelo ministro aqui do meio ambiente, nós vamos fazer uma conscientização e uma participação direta com os produtores rurais. Aqui não tem aquela política de perseguição, não tem aquela política de demonizar quem sustenta essa nação, que são os produtores rurais. Pelo contrário, presidente, é sobre a sua orientação que o seu ministro acaba de aqui colocar. É buscando harmonia, é buscando entendimento, é botando a cada um ali como nosso parceiro nesse processo, nas nascentes, nos nossos APPs, nos nossos córregos, nos nossos rios, para mostrar que nós temos consciência ambiental. Mas o ministro do meio ambiente colocou algo aqui que tem que ser enaltecido, cobram do produtor rural e, no entanto, as cidades o que estão fazendo pelo meio ambiente. Ministro Canuto, vou lhe dizer uma coisa. Aqui, neste município que V. Exª está, Aragasta, o dinheiro que veio aqui para fazer o saneamento básico e o esgoto foi roubado na época dos governos anteriores e, hoje, a descarga do esgoto é no Rio, no Rio Araguaia. Esta é uma política que temos que fazer, ministro, para que todas essas cidades, beira Rio, aqui, possam ter também um tratamento de esgoto, para que não seja o fator mais poluente do Araguaia. E é sob o novo comando que nós teremos agora um governo que tem responsabilidade com dinheiro público, que sabe exatamente impor aos seus ministros eficiência para cada vez mais cuidar do cidadão. Olha, eu quero saudar as nossas secretárias do meio ambiente. Andréia, muito obrigado. E, ao falar em seu nome, falo de todos os secretários. A minha amiga Flávia, ao cumprimentá-la, cumprimento todos os deputados federais. Ao presidente Lissauer e ao líder do governo Bruno, cumprimento todos os deputados estaduais. Mas dizer também a meu amigo general Heleno, Vossa Excelência, muito querido nessa terra, já viu que só a apresentação do nome, os aplausos que aqui recebeu. Esse é o reconhecimento de uma luta, general. De uma história, de Vossa Excelência, que a vida toda, como ninguém, defendeu a Amazônia. Enfrentou a diversidade, mas o Brasil reconhece os homens de bem. Reconhecem homens que têm espírito público, solidariedade, amor ao próximo e que vestem a bandeira verde e amarela como o presidente nosso Jair Bolsonaro. Minha gente, aos senadores aqui, Luiz do Carmo, ao senador Cajuru, que me ligou, que falasse também em nome dele, a vocês todos aqui nos ajudando para nós podermos votar rapidamente. E a você, Chitãozinho, hoje, que é uma pessoa que está à frente desse movimento para poder nos ajudar com o empenho de todos, mostrar a riqueza da Araguaia nas suas canções, em versos e prosas, para mostrar que essa beleza goiana vai ser recuperada e que nós vamos retornar ao Araguaia, que sempre foi um sonho da minha família, de Leolídio Caiado, que sempre teve a bandeira da preservação, que nós saberemos conciliar o ambiente com a produção e cada vez maior com a tecnologia que nós implantamos no campo. Encerro, senhor presidente, dizendo emocionado que durante dez dias vossa excelência esteve em Goiás por duas vezes, em Goiânia e hoje aqui. Daqui uns dias, em Anápolis, assinando o contrato da Ferrovia Norte e Sul, que durante 33 anos só aparecia nas manchetes de corrupção e o ministro Tarcísio, em 90 dias, contratou e transformou essa ferrovia numa realidade para Goiás. Presidente, as transformações que vossa excelência e os ministros estão produzindo é inimaginável. O presidente podia cobrar toda a outorga da Vale, fez a concessão por 30 anos e sabe o que o presidente mandou? Fazer um ramo da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste que liga Água Boa à região de Mara Rosa junto com a nossa Ferrovia Norte e Sul. São 300 quilômetros de ferrovia dando condições de sobrevivência para o Vale da Araguaia, para toda essa região aqui do Mato Grosso e dando condições de competitividade e dignidade para a nossa gente. presidente e a primeira dama muito obrigado pelo apoio que deu para que expandíssemos os nossos leitos do materno infantil atendendo as crianças mais carentes e as pessoas mais necessitadas e neste momento crítico da economia do Estado de Goiás, do Mato Grosso, do meu querido Tocantins Estado Irmão aqui com o nosso governador. esse rio une Goiás a Mato Grosso, une Tocantins ao Pará e o governador do Pará Helder Barbalho pediu que falasse em nome dele que também, presidente, está engajado na luta da recuperação e no apoio à reforma da Previdência no Congresso Nacional nos próximos dias. Encerro, mas encerro numa alegria enorme. Presidente, olha, não tem nada mais gratificante para um cirurgião do que o paciente assim levantar, mostrar a cicatriz e falar estou recuperado, estou trabalhando, já estou voltando à minha vida. Presidente, o que Vossa Excelência recebeu hoje, passando pelas avenidas e Barra do Garça e Aragarça, nesse sol escaldante, esse povo todo aqui, dizendo mito, é esperança, presidente, é essa esperança, presidente, que o senhor levantou na campanha e vai mantê-la firme durante todo o seu período de governo. É um homem que não governa em gabinete, é governo pé no chão, é governo com total sintonia com o povo, é governo que tem sensibilidade, é governo que vai usar dinheiro público para melhorar a qualidade de vida e fazer do Brasil referência nacional de cidadania e de respeito ao dinheiro público. Muito obrigado e um abraço de coração para corações a todo o meu povo querido dessa região. Muito agradecido, minha gente. Muito obrigado, meu povo. agora passaremos a assinatura de acordo de cooperação para elaboração do projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Araguaia. Convidamos para assinar o documento os ministros da Casa Civil Onyx Lorenzoni. Assina nesse instante o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni. da Agricultura Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina. Do Meio Ambiente Ricardo Salles. Do Desenvolvimento Regional Gustavo Canuto. Da Secretaria Geral da Presidência da República Floriano Peixoto. Substituto da Secretaria de Governo da Presidência da República Mauro Biancamano. Pelo Estado de Goiás a Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Andréia Vulcanis. Pelo Estado do Mato Grosso a Secretária de Meio Ambiente Maurin Zazaretti. E também firma o acordo como testemunhas o Ministro de Estado do Turismo Marcelo Álvaro Antônio e o Governador do Estado do Tocantins Mauro Carlesse. Convidamos a seguir o Presidente da República o Governador de Goiás e o Governador do Mato Grosso a assinarem protocolo de intenções visando conjugar esforços para viabilizar a elaboração do projeto de revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia. Aplausos Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Meu povo maravilhoso, do coração do Brasil, não existe satisfação melhor do que essa, de estar servindo a sua pátria como chefe do Executivo. Caiado, se me permita, eu quero render uma homenagem para você. Porque o somatório das coisas, ao longo da tua vida, faz você tomar decisões lá na frente. Eu lembro os idos, 1989, muitos de vocês não eram nascidos ainda. Eu era vereador lá no Rio de Janeiro, e um tumulto na frente da Câmara, enorme, ali na Sinilândia. Eu saí, tinha um carro de som, e lá em cima, um jovem discursando como candidato a presidente da República, o meu querido Ronaldo Caiado. Não precisava dizer que ele tinha muita reação, estava no coração da esquerda do Brasil, no coração daqueles que não amam a liberdade, que detestam as religiões e também detestam a família. Mas o Caiado, sozinho naquele momento, ou quase só, que tinha alguém, alguns metros dele, pensando e torcendo por ele, mesmo naquele ambiente hostil, ele seguiu em frente. Não chegou, infelizmente, mas lá atrás ele previa o que poderia acontecer com o nosso Brasil se a esquerda chegasse ao poder. A esquerda chegou, Caiado, mas nós quis o destino, quis Deus nos encontrássemos dentro da Câmara dos Deputados. Dois parlamentares, somando-se com mais alguns, fizemos uma oposição ferrenha. Aqueles que queriam, estavam destruindo a nossa pátria. Esse é um país cristão. Eles não nos derrotarão. O povo brasileiro sabe muito bem reagir e se comportar nesse momento, com toda certeza, a nossa eleição. Primeiro, eu devo a Deus pela minha vida e depois a Deus também, que pelas mãos de vocês me colocaram na Presidente da República e colocaram-me também ao meu lado grandes parlamentares, grandes governadores, como muitos que estão vendo aqui agora ao meu lado. E, mais ainda, tive a liberdade de escolher o ministério competente à altura dos destinos do nosso Brasil, à altura do momento trágico que nós nos encontrávamos, um país quase que destruído moral, ética e economicamente. O que seria, por exemplo, da brava, competente, trabalhadora, ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se ela estiver do teu lado, um não menos bravo, competente, trabalhador, ministro do Meio Ambiente, como o Ricardo Salles. Eles jogam juntos, no mesmo time do Canuto, o nosso ministro do Desenvolvimento Regional. E somente dessa forma nós podemos, sim, assinar, assumir compromissos com políticas que visam melhorar a vida do povo brasileiro. E ninguém consegue admitir como pode um país tão grande, tão maravilhoso e tão rico como esse, bem como com um povo tão maravilhoso, viver numa situação bastante difícil quando se fala em economia. Nós, juntos, temos como mudar o destino do Brasil. Esse nós é o povo em primeiro lugar, depois dessa classe política, que agora tomou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, com um espírito diferente, voltado realmente para o interesse popular. Caiado, você já falou agora há pouco aqui, como os governadores também, essa nossa passagem, rapidamente, por dois municípios dessa região. O carinho, o apoio, o calor que o povo demonstra a nós. Isso não tem preço. A boa glória de um político é ser reconhecido pelo seu povo, pelas suas políticas. Esse momento da revitalização da bacia do Araguaia, bem como outras que teremos pela frente. É o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo, que estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casados com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer. E nós, o governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. Os senhores não mais terão. E nosso governo, e nos governos que estão do lado aqui, aquela velha máxima de antigamente, criar dificuldade para vender facilidade. Vamos atendê-los naquilo que vocês precisam e naquilo que vocês merecem. Até mesmo no dia de ontem. Uma medida parecendo muito simples, mas de um profundo alcance. Fui lá na Câmara dos Deputados. Falei com o presidente Rodrigo Maia, o nosso aliado, em vários projetos. Apresentamos um projeto para fazer com que a carteira nacional de habilitação passe a sua validade de 5 para 10 anos. Que o caminhoneiro que transporta aqui, o que o Centro-Oeste produz, não perca a sua carteira com 20 pontos, e sim com 40 pontos. Por mim, eu botaria 60. Que, afinal de contas, a indústria da multa vai deixar existir no Brasil, como em Goiás. Começou com o Caiado, acabando com os radares móveis nas rodovias. Meus amigos policiais rodoviários federais, acabei de acertar com o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, a contratação de mais mil servidores para essa área, para bem ajudar no trânsito do nosso Estado. Mas, a multagem eletrônica vai deixar de existir para o bem dos motoristas e nosso Brasil. Meus amigos do Centro-Oeste, mais uma vez, eu digo-lhes, não existe satisfação maior do que está no meio de vocês. Vocês têm Deus no coração, vocês preservam a família, vocês querem uma escola. onde não haja ideologia de gênero, onde se respeite as crianças, vocês querem um local onde todos consigam trabalhar e sejam respeitados. Contem com o governo, que não mais dividirá a nossa população, muito pelo contrário, cada vez mais unirá a todos vocês, de modo que o Brasil possa, sim, num breve espaço de tempo, contando com o apoio dos meus amigos, os deputados federais, senadores, governadores, vereadores também, colocar o nosso querido Brasil no local de destaque que ele muito merece. Meu muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.